Então meus amigos, sejam muito bem-vindos a parte 2 desse vídeo do Crematório de Corpos Clandestino, a fábrica abandonada. Mano, acabei de descobrir que tinha uma linha do trem, na verdade tem uma linha do trem. Uhul! Tem uma linha do trem aqui dentro dessa fábrica, olha ali ó. Tá vendo ali ó, aquele ferro ali, é uma linha do trem mano, então o trem entrava lá e saia lá ó. Então ele vinha com mercadoria, descarregava, ou vinha, trazia, buscava, enfim, era basicamente isso daí mano. Olha isso, que bagulho sinistro. Olha aí, sai no drift. Meu irmão, o bagulho é louco aqui hein, ó. Tem outra casinha aqui. Olha a imensidão disso, é muito grande pessoal, muito grande mesmo. Vamos chegar mais ali perto agora do Crematório mano, que é ali é onde que acontece o bagulho louco. Quando eu vim, eu vi vestígio de fumaça. Tinha bastante fumaça ali dentro, eu não sei se na câmera tá pegando. Ó, tá saindo fumaça dali mano. Eu não vou nem arriscar entrar aqui dentro. Olha lá mano, tem fumaça lá dentro. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Esse negócio eu acho que não tinha aqui não mano. De uns dias pra cá que eu vim ó. Isso daqui mano, é um caixão de criança. É que agora tá bem deformado, mas quando eu vim aqui tava certinho. Um caixão de criança. Então eu vou tentar subir o drone aqui. E tentar pegar algumas imagens. Lá do alto. Vamos ver se vai dar bom. Olha isso aqui mano. O bom que a XT mano, ela enfrenta qualquer coisa. Aqui não tem boca pra ela não. Cê é doido véi. Que bagulho cabuloso. Vou parar aqui ó, nessa sombra. Vou tentar subir o drone. Pra pegar uma vista dessa parte aqui de cima. E depois eu vou subir lá na frente de novo. Bom pessoal, é o seguinte. Vou estar subindo o meu drone. Se liga só aqui ó. Tô com ele. Deixa eu abrir. Porque hoje a gente vai sobrevoar. E vamos descobrir. Novos mistérios que tem aqui dentro dessa fábrica mano. Porque tem muita coisa que tem aqui dentro. Que a gente não sabe né. Nossa, tava até ligado o meu controle ó. Então esse daqui é o meu drone. Ele é bem pequenininho tá. Ele é mais pra iniciante. Mas eu acho que ele vai gravar algumas cenas aí. Ele não é um profissional. Mas ele grava top. Grava em 4K. Só não tô conseguindo abrir ele aqui ó. Aí ó. Deixa eu abrir ele aqui. E aí vocês vão ver melhor ele. Olha só. É um dronezinho aí pra começo tá. Então é isso daí mano. A gente vai sobrevoar aqui. E vamos ver como que é a imagem lá de cima. Eu acabei de andar. Dá um pião nervoso. Nessa fábrica com a XT. Hoje eu tô com ela meu irmão. Hoje eu tô com a XT 660. Então mano é isso daí. Vou estar sobrevoando o drone aqui. E é isso daí. Vem acompanhando com nós. Tamo junto demais. Valeu. E aí Música Rapaziada, então é isso daí Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou bem diversificado Imagens com o drone, vlog E também imagem com a GoPro No toque da nave Da AXT 660 brabíssima Então é isso daí, se vocês gostou desse vídeo Deixa o like, vai se inscrever no canal Para fortalecer, estamos quase chegando A 70 mil inscritos Até isso daí rapaziada, vou indo nessa Valeu, forte abraço e fui Música Música Música